Recentemente, o QG aprovou um aluno com 62 anos de idade. É, pois é, e você arrumando desculpas aí, né? Isso faz a gente pensar o seguinte, será que ele vai poder assumir o concurso? Será que ele não vai poder assumir? Como é que será que vai ocorrer daqui pra frente, né? Ele está já nas fases do concurso. Está em vias aí de ser aprovado na fase oral, está no curso, está focado. Mas e aí, passando em todas as etapas, será que ele pode assumir? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje aqui, beleza? Já chega dando aquele curtir pra mim, força e honra nos comentários, depois que você terminar, você compartilha esse vídeo aqui, e a gente vai falar bastante coisa, várias coisas aqui que são importantes pra você. O negócio é o seguinte, como eu disse pra você, muita gente fica com esse negócio, assim, de idade, ah, eu não vou prestar porque eu estou com 40 anos, 50 anos, ah, eu não tenho faculdade. Cara, acho que está todo mundo careca de saber aqui, a não ser que você chegou aqui agora, né, e não me conhece, prazer, meu nome é Luiz, sou preparador, mentor, aprovado nas carreiras mais concorridas da Polícia Civil, você precisa saber que a Polícia Civil tem 13 carreiras, e dessas 13 carreiras, 8 são de nível médio e 5 são de nível superior. Só vou pôr na tela pra você ver. Então, no cargo de nível médio, você tem agente de tele, o agente policial, o atendente, o auxiliar, o desenhista, o fotógrafo, o papi, o auxiliar. E pra nível superior, você tem aí, investigador, escrivão, delegado, perito, médico legista. Então, faculdade já não é uma desculpa pra você, porque tem 8 carreiras que não precisa de faculdade. Então, a primeira coisa é isso. Ah, mas e habilitação? Calma, 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 calma. Ó, eu vou passar os pré-requisitos, e a gente vai discutir sobre esse aluno nosso do QG, será que ele vai poder assumir, ou será que não? Eu fiz um juntado aqui de requisitos, tanto nível médio quanto superior, e vai ficar fácil pra você entender aqui. Presta atenção. Isso aqui já agora, pros próximos 2022, tá? E 23. Então, via de regra, 18 anos. Já gerou uma treta aí, porque esse último edital, ele exigia que tivesse 18 anos no meio da inscrição. E no ano de 2018, o cara poderia completar 18 anos até a data da posse. Então, foi a primeira divergência que nós tivemos aí nesse último edital, tá? Ah, Luiz, mas e aí? Qual que é a idade máxima? Senhoras e senhores, a resposta que eu é não tem idade máxima. Então, como assim, Luiz? Espera aí, pera aí, pera aí. Não tem. Via de regra, no Brasil, aposentamos com 75 anos. Correto? Se não mudar, né? Então, 75 seria o prazo master, ultra, limite. Certo, certo. A doutrina reza que a pessoa teria que entrar, então, no máximo, 10 anos antes de completar 75. Então, eu tô falando de 65 anos pela doutrina. O que que diz no edital da Polícia Civil? O edital da Polícia Civil, ele não fala em idade máxima. Ele só cita idade mínima. E por que eu tô te contando isso? Porque em alguns estados, eles colocam, sim, a idade máxima. Teve lá o Júlio Sombarros, delegado, põe a editora imagem dele aí, super gente boa, cara. Ele até brincou, né? Na prorrogação, ele entrou com 55 anos. Só que o edital dele tinha uma limitação de idade. Ele teve que ingressar no judiciário e automaticamente ele conseguiu ganhar lá, né, os processos e entrou no concurso. Hoje é delegado de polícia. Então, aqui no estado de São Paulo já é um pouco diferente do estado que ele fez. Eu não me recordo o estado que ele prestou. Agora fugiu da minha cabeça. Mas fato é que aqui no estado de São Paulo eles não colocam o limite máximo de idade. Então, fica aquele negócio. e assim, em 62 anos ele não tem 65 ainda. Então, nem pela... Nem a doutrina estaria impedindo ele de entrar. Então, em regra, ele pode sim assumir o cargo ainda que com 62 anos. E eu tô torcendo pra que isso aconteça, tá? Eu só não posso divulgar o nome dele, a foto, porque ele não me autorizou ainda. Mas eu tô torcendo pra ele ir na posse. Eu vou tirar uma foto com ele lá, cara. E você com 40 anos aí reclamando que... Ai, tô muito velho. Ó, então não tem limite de idade. Conclusão é essa. Não estar em testes criminais aqui, via de regra, é você não ter sido condenado, né, cara? A minha dica pra você é não ficar mandando pra mim o seu processo que eu não vou ver. Você tem que consultar um advogado pra ele olhar o seu negocinho em detalhes. Você tem que estar com direito de polícia que isso aqui pra todas as carreiras, né? Ó, detalhe, eles tiraram o teste físico. Ô, Luiz, e agora, 2023? Você acha que vem teste físico? Comenta aqui abaixo. Quem que acha que vem teste físico? Quem que acha que vem o teste de aptidão física em 2023? Comenta aqui abaixo. Você acha que volta o teste de aptidão física? Posso falar pra você? Na moral, eu acho que não volta. Porque esse último que teve em 2022 agora, pra investigador, pra escrivão, pra delegado, pra médico, não teve. Então, na minha concepção, continua sem o teste de aptidão física. E o teste de aptidão psicológica, que é o mental? Esse aqui tem, mas não reprova. Então, habilitação B, ressalva. Habilitação B pra todas, tá? Isso aqui é pra todas as carreiras. Tem um detalhe que pro agente policial precisa de categoria D. Então, pro agente policial, que é nível médio, precisa ter categoria D. Tecnólogo, pra nível superior, é aceito? Sim. Então, tecnólogo, pra nível superior, é aceito. Mas desde que tem aprovação pelo MEC, como graduação, e que gere o quê? Não é certificado, tem que gerar diploma. Pras carreiras de nível superior que eu mostrei pra você, é aceito tecnólogo sim. Ah, eu tô fazendo um, né? Tatuagem, não tem impedimento nenhum, e nome sujo, não, desde que você não esteja sujando o seu nome, cometendo crimes de estelionato ou outros crimes aí. É? Então, via de regra, esse aluno aí, eu não vou falar o nome dele, óbvio, ele pode sim tomar posse. Não vejo nenhum impedimento. Se você encontra, me manda, porque eu não vejo nenhum impedimento. Já conversei com o delegado, com os outros professores também, ninguém vê impedimento. Então, assim, a questão é, né? Obviamente, ele tem que passar em todas as fases. Aí, se não passar também, não há santo que ajude, né? Então, ele tem que fazer a parte dele. Ah, eu acredito, inclusive, que vai sair esses novos editais, ele deva prestar também, viu? Acredito que vai sair esses editais novos aí, ele deva prestar. Ó, as matrículas estão encerradas, mas quem quiser fazer parte, né? Ser um aluno caveira do QG, você vai clicar aqui abaixo agora, e vai se cadastrando na lista de espera. Hoje, o melhor, mais focado curso para as carreiras da Polícia Civil, estamos com a matrícula encerrada, porque não dá para deixar aberta, porque toda vez que alguém entra, tem que ser feito um processo, tem que mandar um negócio para sua casa, enfim, tem um monte de coisa, tem que liberar um monte de acesso. Então, por conta disso, a gente abre turma e fecha a turma. Mas nesse meio termo, ah, o fulaninho cancelou, o fulaninho não conseguiu pagar, e aí a gente pega aquela vaga e abre para outra pessoa. Então, se você tiver cadastrado na lista de espera, automaticamente você vai receber essa oportunidade de ingressar antes da abertura de uma nova turma, você não vai precisar ficar esperando, então já clica aqui abaixo e cadastra. Eu quero saber também, comenta aqui abaixo, quantos anos você tem, cara? Então, eu acho honestamente que o único impeditivo que está é as suas crenças que podem impedir você de ingressar em alguma dessas novas carreiras aí que vão abrir. E galera, na moral mesmo, cara, acelera. Por que acelera? Porque, senhores, o próprio diretor da academia já saiu uma notícia aí que os editais agora podem sair já em janeiro, tudo bem? Então, esse é o melhor momento para quem quer ser um policial. Inclusive, aí o governador, o delegado geral já anunciou em entrevista aí, tá? Que eles vão preencher nada menos do que 8 mil vagas dessas 8 mil vagas, você tem uma ideia, 3.500 já foram autorizadas, então falta autorizado para 4.500. E detalhe, vagas de nível médio e nível superior. Então, quem é que vai passar? Quem tem chance? Quem começar hoje? Mesmo do zero, tem chance, Luiz? Mesmo do zero. Mas começa hoje, jovem. Não deixe para amanhã, que depois não adianta você vir te querer chorar. E, ah, Luiz, me ajuda, pelo amor de Deus, que depois que eu edito ao ar, é de 60 a 90 dias, amigo. Então, ó, acelera aí, sebo nas canelas. Beleza? Tamo junto, valeu, e até o próximo vídeo. M Ú 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